Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. José Marciano, ou Marciano, foi o compositor e um dos maiores cantores brasileiros de música sertaneja. Faleceu no dia 18 de janeiro de 2019, após sofrer um infarto fulminante enquanto dormia em sua casa, na cidade de São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil. Aos 73 anos de idade, manteve-se ativo durante 46 anos, desde 1973 a 2019. Caio Junqueira foi um ator brasileiro. No dia 16 de janeiro de 2019, sofreu um grave acidente de carro no aterro do Flamengo e foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto em estado grave. Faleceu uma semana depois, na madrugada do dia 23 de janeiro de 2019, aos 42 anos de idade. Manteve-se ativo durante 34 anos, desde 1985 a 2019. Wagner Montes foi um advogado, jornalista, deputado estadual, jurado e apresentador de rádio e televisão. Na manhã do dia 26 de janeiro de 2019, depois de dois dias de internação para tratamento de uma infecção urinária, Wagner faleceu, aos 64 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro. Vítima de infecção generalizada. Manteve-se ativo durante 44 anos, desde 1974 a 2018. Julie Adams foi uma atriz norte-americana, conhecida principalmente por seus inúmeros papéis na televisão, assim como estrelando vários filmes na década de 1950. Faleceu no dia 3 de fevereiro de 2019, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Aos 92 anos de idade, a causa da sua morte não foi divulgada. Manteve-se ativa durante 69 anos, desde 1949 a 2018. Albert Finney foi um ator inglês. Faleceu no dia 7 de fevereiro de 2019, na cidade de Londres, Inglaterra. Aos 82 anos de idade, vítima de infecção no tórax, manteve-se ativo durante 56 anos, desde 1956 a 2012. Ricardo Boechat foi um jornalista, âncora e locutor de rádio brasileiro. Faleceu no dia 11 de fevereiro de 2019, na cidade de São Paulo, Brasil. Aos 66 anos de idade, vítima de uma lesão cerebral politraumática, devido à queda do helicóptero que o trazia de Campinas para São Paulo. Manteve-se ativo durante 49 anos, desde 1970 a 2019. Peter Tark foi um músico, compositor e ator norte-americano. Tornou-se famoso quando participou da série para a TV intitulada The Monkeys, nos anos de 1960. Faleceu no dia 21 de fevereiro de 2019, na cidade de Mansfield, Connecticut, Estados Unidos. Aos 77 anos de idade, vítima de câncer conhecido como carcinoma adenoide cístico. Manteve-se ativo durante 55 anos, desde 1964 a 2019. Deise Cipriano foi uma cantora brasileira e vocalista do grupo Fat Family. Faleceu no dia 12 de fevereiro de 2019, no Instituto do Câncer de São Paulo, Otávio Frias de Oliveira. Aos 39 anos de idade, vítima de câncer no fígado. Manteve-se ativo durante 22 anos, desde 1996 a 2018. Gordon Banks foi um dos melhores goleiros do futebol da seleção inglesa e do mundo. Faleceu, enquanto dormia, no dia 12 de fevereiro de 2019, na cidade de Stoke-on-Trent, Inglaterra. Aos 81 anos de idade, vítima de câncer nos rins. Manteve-se ativo como jogador de futebol durante 20 anos, desde 1958 a 1978. Bibi Ferreira foi uma apresentadora, atriz, cantora, compositora e diretora brasileira. Faleceu em seu apartamento no bairro do Flamengo, no dia 13 de fevereiro de 2019, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Aos 96 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca. Manteve-se ativa durante 77 anos, desde 1941 a 2018. Catherine Hellman foi uma atriz norte-americana, diretora de teatro, cinema e televisão. Faleceu em sua casa no dia 23 de fevereiro de 2019, na cidade de Los Angeles, Califórnia, em Estados Unidos. Aos 89 anos de idade, vítima de complicações devido à doença de Alzheimer. Manteve-se ativa durante 63 anos, desde 1955 a 2018. Maria Isabel de Lisandra foi uma atriz brasileira de teatro, cinema e televisão. Faleceu no dia 14 de março de 2019, no Hospital das Clínicas, na cidade de São Paulo, Brasil. Aos 72 anos de idade, vítima de pneumonia. Manteve-se ativa na televisão durante 34 anos, desde 1964 a 1998. Demetrios foi um cantor e compositor brasileiro. Faleceu no dia 10 de março de 2019, na cidade de São Paulo, Brasil. Aos 76 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca. Manteve-se ativo durante 61 anos, desde 1958 a 2019. Coutinho foi um jogador e técnico de futebol brasileiro, que atuava como atacante. Faleceu em sua casa, no dia 11 de março de 2019, na cidade de Santos, São Paulo, Brasil. Aos 75 anos de idade, vítima de complicações causadas por diabetes. Manteve-se ativo como jogador e técnico de futebol durante 37 anos, desde 1958 a 1995. Bibi Anderson foi uma atriz sueca mais conhecida por atuar frequentemente em filmes do cineasta Ingmar Bergman. Faleceu no dia 14 de abril de 2019, na cidade de Estocolmo, na Suécia. Aos 83 anos de idade, vítima de um acidente vascular encefálico. Manteve-se ativa durante 52 anos, desde 1955 a 2007. Caroline Bittencourt foi uma modelo e apresentadora de televisão brasileira. Faleceu no dia 28 de abril de 2019, no município de Ilhabela, São Paulo, Brasil. Aos 37 anos de idade, vítima de afogamento. Manteve-se ativa durante 22 anos, desde 1997 a 2019. Bete Carvalho foi uma cantora e compositora brasileira de samba. Faleceu no dia 30 de abril de 2019, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Aos 72 anos de idade, a causa de sua morte foi infecção generalizada. Manteve-se ativa durante 59 anos, desde 1960 a 2019. Alessandra Panaro foi uma atriz italiana das décadas de 1950 e 1960. Faleceu em sua casa no dia 1º de maio de 2019, na cidade de Genebra, Suíça. Aos 79 anos de idade, a causa da sua morte não foi divulgada. Manteve-se ativa durante 62 anos, desde 1954 a 2016. Lúcio Mauro foi ator, humorista brasileiro e um dos pioneiros na televisão no Brasil. Faleceu no dia 11 de maio de 2019, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Aos 92 anos de idade, vítima da Síndrome da Disfunção de Múltiplos Órgãos. Manteve-se ativo durante 66 anos, desde 1950 a 2016. Doris Day foi uma atriz norte-americana, cantora e ativista do Bem-Estar Animal. Faleceu no dia 13 de maio de 2019, na região de Carmel Valley Village, Califórnia, Estados Unidos. Aos 97 anos de idade, vítima de pneumonia. A atriz deixou instruções para ser cremada e ter suas cinzas espalhadas, além de não ter funeral, memorial e túmulo marcado. Manteve-se ativa durante 72 anos, desde 1939 a 2011. Ashley Missaro foi uma modelo e lutadora profissional norte-americana. Era descendente de italianos, participante de reality shows, apresentadora de televisão e personalidade de rádio. Faleceu no dia 16 de maio de 2019, na cidade de Smithtown, Nova York, Estados Unidos. Aos 39 anos de idade, a causa de sua morte foi suicídio por enforcamento, embora não tenha sido divulgada oficialmente pelos médicos. Manteve-se ativa durante 17 anos, desde 2002 a 2019. Nick Lauda foi um piloto austríaco de Fórmula 1 e empresário da aviação. Sagrou-se tricampeão mundial nos anos de 1975, 77 e 84. Faleceu durante o sono no dia 20 de maio de 2019, em Zurique, na Suíça. Aos 70 anos de idade, devido a problemas renais, manteve-se ativo como piloto de Fórmula 1 durante 13 anos, em dois períodos distintos, de 1971 a 79 e de 1982 a 85. Lady Francisco foi uma atriz, produtora e diretora brasileira. Faleceu no dia 25 de maio de 2019, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Aos 84 anos de idade, devido à falência de múltiplos órgãos, decorrente de transtorno vascular agudo dos intestinos. Manteve-se ativo durante 59 anos, desde 1959 a 2018. Gabriel Diniz foi um cantor e compositor brasileiro. Faleceu no dia 27 de maio de 2019, na cidade de Estância, no estado de Sergipe, Brasil. Aos 28 anos de idade, vítima de um acidente aéreo. Manteve-se ativo durante 11 anos, desde 2008 a 2019. João Gilberto foi um cantor, violonista e compositor brasileiro. Faleceu em sua casa no dia 6 de julho de 2019, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Aos 88 anos de idade, o cantor já vinha apresentando vários problemas de saúde, há algum tempo. Porém, a família não divulgou a causa da sua morte. Manteve-se ativo durante 59 anos, desde 1949 a 2008. Denise Nickerson foi uma atriz norte-americana. Tornou-se mais conhecida por seu papel como a garotinha Violet Beauregard, do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Faleceu no dia 10 de julho de 2019, no município de Aurora, Colorado, Estados Unidos. Aos 62 anos de idade, a atriz sofreu um derrame cerebral em 2018 e entrou em coma. Desde então, estava sendo mantida viva com a ajuda de aparelhos. Todavia, a causa oficial de sua morte foi pneumonia. Manteve-se ativa durante 19 anos, desde 1959 a 1978. David Hedson foi um ator norte-americano de teatro, cinema e televisão. Tornou-se mundialmente conhecido por atuar na famosa série Viagem ao Fundo do Mar, exibida nos anos de 1960. De acordo com sua família, faleceu em sua casa no dia 18 de julho de 2019, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Aos 92 anos de idade, a causa da sua morte ainda não foi revelada. Foi cremado e suas cinzas foram jogadas no Oceano Pacífico. Manteve-se ativo durante 56 anos, desde 1949 a 2005. Ruger Hauer foi um ator, escritor e ambientalista holandês. Tornou-se mundialmente conhecido por suas atuações nos filmes Blade Runner, de 1982, e O Feitiço de Áquila, de 1985. Faleceu no dia 19 de julho de 2019, em sua casa na província de Friesland, na Holanda. Aos 75 anos de idade, uma postagem em seu site dizia apenas que o ator morreu depois de uma rápida doença. Porém, não deu maiores detalhes. Manteve-se ativo durante 50 anos, desde 1969 ao presente ano 2019. Ruth de Souza foi uma atriz brasileira e primeira dama negra do teatro, do cinema e da televisão do Brasil. Faleceu no dia 28 de julho de 2019, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, aos 98 anos de idade, vítima de pneumonia. Manteve-se ativo durante 73 anos, desde 1945 a 2018. Peter Fonda foi um ator, roteirista e produtor norte-americano. Faleceu em sua casa, no dia 16 de agosto de 2019, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Aos 79 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória causada por um câncer de pulmão. Manteve-se ativo durante 57 anos, desde 1962 ao presente ano 2019. Jorge Fernando foi um ator e diretor de televisão brasileiro. Faleceu no dia 27 de outubro de 2019, na cidade do Rio de Janeiro, aos 64 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca em decorrência de uma dissecção da horta completa. Manteve-se ativo durante 41 anos, desde 1978 ao presente ano 2019. Gugu Liberato foi um apresentador de televisão, empresário, ator e cantor brasileiro. Faleceu no dia 22 de novembro de 2019, na cidade de Orlando, Flórida, Estados Unidos. Aos 60 anos de idade, vítima de morte cerebral devido a um acidente doméstico. Manteve-se ativo durante 46 anos, desde 1973 ao presente ano 2019. Roberto Leal foi um cantor, compositor e ator português radicado no Brasil. Faleceu no dia 15 de setembro de 2019, na cidade de São Paulo, Brasil, aos 67 anos de idade, vítima de insuficiência renal após complicações decorrentes de uma reação alérgica durante a sua luta contra o câncer. Manteve-se ativo durante 48 anos, desde 1971 ao presente ano 2019. Chelle Morrison foi uma atriz norte-americana de teatro e televisão. Faleceu no dia 1º de dezembro de 2019, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 83 anos de idade. Vítima de insuficiência cardíaca após uma breve doença. Manteve-se ativa durante 55 anos, desde 1961 a 2016. Rosa Morena foi uma cantora pop espanhola de flamenco, música popular e atriz. Faleceu no dia 4 de dezembro de 2019, na cidade de Badajoz, Espanha, aos 78 anos de idade, vítima de câncer no pulmão. Manteve-se ativa durante 66 anos, desde 1953 a 2019. Murray Fredriksson foi uma cantora, compositora, pianista e pintora pop sueca. Faleceu no dia 9 de dezembro de 2019, em Denderried, ao norte da cidade de Estocolmo, capital da Suécia. Aos 61 anos de idade, vítima de um câncer cerebral. Manteve-se ativa durante 41 anos, desde 1978 a 2019. Francisco Brenan foi um artista plástico brasileiro. Desenvolvia seu trabalho com diversos suportes, tornando-se notório como ceramista. Faleceu no dia 19 de dezembro de 2019, na cidade de Recife, Pernambuco, Brasil. Aos 92 anos de idade, vítima de infecção respiratória, devido a um tratamento contra pneumonia. Manteve-se ativo durante 67 anos, desde 1952 ao presente ano, 2019. Zilda Cardoso foi uma atriz e humorista brasileira. Ficou famosa por interpretar a dona Catifunda na escolinha do professor Raimundo. Faleceu no dia 20 de dezembro de 2019, na cidade de São Paulo, Brasil. Aos 83 anos de idade, a atriz foi encontrada morta em seu apartamento. O investigador que realizou a perícia, afirmou que Zilda sofreu morte natural enquanto dormia. Manteve-se ativa durante 39 anos, desde 1961 ao ano de 2000. Franco Zeffrelli foi um cineasta italiano, cenógrafo, diretor de teatro e cinema. Faleceu no dia 15 de junho de 2019, em Roma, na Itália. A causa da sua morte e o local do seu sepultamento ainda não foi divulgada. Manteve-se ativo durante 55 anos, desde 1950 a 2005. Saulo Gomes foi um escritor e jornalista brasileiro. Foi Saulo quem inovou ao introduzir o uso do helicóptero nas reportagens jornalísticas no ano de 1967. Faleceu no dia 23 de outubro de 2019, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Aos 91 anos de idade, vítima de um infarto enquanto dormia. Iniciou sua atividade jornalística em janeiro de 1956 e seu último livro, intitulado A Coragem da Inocência, de Madre Maurina Borges da Silveira, foi lançado em 2014. O Birajara Penacho dos Reis, mais conhecido como Bira, foi um músico brasileiro. Tornou-se conhecido por tocar baixo no programa de Jô Soares. Faleceu no dia 22 de dezembro de 2019, na cidade de São Paulo, Brasil. Aos 85 anos de idade, vítima de um acidente vascular cerebral. Trabalhou na televisão durante 25 anos, ou seja, nos programas Jô Soares 11 e meia no SBT, no período de 1991 a 1999, e no programa do Jô, na TV Globo, no período de 2000 a 2016. Sue Leon foi uma atriz norte-americana. Tornou-se famosa, ganhou destaque e um prêmio Globo de Ouro por interpretar o papel-título no filme Lolita, onde interpretou a personagem principal, Dolores Lolita Reis. Faleceu no dia 26 de dezembro de 2019, aos 73 anos de idade, na cidade de Los Angeles, Califórnia e Estados Unidos. A causa da sua morte não foi revelada. Manteve-se ativa durante 27 anos, desde 1959 a 1986. O último famoso a falecer neste ano de 2019 foi Juliano César, o qual foi cantor, compositor e apresentador brasileiro. Faleceu no dia 31 de dezembro de 2019, quando realizava um show na cidade de Uniflor, no norte do Paraná. A causa da sua morte foi um infarto fulminante. Manteve-se ativo durante 34 anos, desde 1985 a 2019. Deixo registrada aqui a minha mais sincera homenagem a todos estes artistas e seres humanos maravilhosos que partiram para a verdadeira vida, a vida eterna. Que Deus esteja protegendo e amparando a todos eles e suas famílias. Assim na terra como no céu. E da mesma forma a todos nós, seus admiradores e eternos fãs. A morte não é nada, apenas passei ao outro mundo. Eu sou eu, tu és tu. O que fomos um para o outro ainda somos. Dá-me o nome que sempre me deste. Fala-me como sempre me falaste. Não estou longe, somente estou do outro lado do caminho. Já verás, tudo está bem. Redescobrirás meu coração. E nele redescobrirás a ternura mais pura. Seca tuas lágrimas. E se me amas, não chores mais. Vamos sempre viver na fé. Pois um dia, todos nós também retornaremos à verdadeira vida na casa do nosso Pai Maior, na casa de Deus. Assim seja. Amém. Um forte abraço a todos. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.